Música Vocês querem aprender a fazer essa base glicerinada aqui perfeita, maravilhosa, super dura Se vocês querem aprender, fica aqui comigo e veja o vídeo até o final Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações Então se você quer aprender, fica aqui comigo e vamos com o tutorial Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha Hoje fazendo mais uma base glicerinada usando o sebo bovino Aqui está o meu sebo bovino que já está dissolvendo aqui Eu faço sempre assim, eu deixo dissolver um pouco e depois eu desligo o fogo e tiro a panela Para terminar de dissolver desse modo aqui Aqui nessa vasilha eu já coloquei um litro de água Vou colocar aqui 800 gramas de açúcar E vou acrescentar também 20 ml de hipoclorito de sódio aqui Vou levar para dissolver o meu açúcar e já volto com vocês Agora vou pegar a minha vasilha, vou colocar aqui em cima da balança E vou pegar um quilo de sebo Já peguei o quilo de sebo Vou pegar mais 20 ml de hipoclorito de sódio E vou colocar aqui junto com o meu sebo E vou dar uma misturadinha Vou pegar um litro de álcool E vou acrescentar aqui também Eu estou usando o álcool 96% Aqui da parte eu peguei 500 ml de água e dissolvi 155 gramas de soda Acrescento aqui e começo a misturar Vou misturar aqui até fazer a natinha e já volto com vocês Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês Olha, já está fazendo o ponto de vela Agora eu vou pegar aqui a minha calda de açúcar Olha para vocês verem o quanto que ela ficou clarinha A minha calda de açúcar Acrescento aqui também Dou uma misturada E a minha eu vou abaixar o pH dela Você dissolve o ácido cítrico Exatamente como eu ensinei para vocês A estarem dissolvendo Eu não vou falar, gente A quantidade de ácido cítrico Que eu vou colocar aqui não Você vai precisar da fitinha Para você estar medindo o pH da sua base Ou se você não tem o ácido cítrico Aí na sua casa você vai esperar de 3 a 4 meses Para você usar a sua base glicerina Quem não tem a fitinha de medir o pH Uma dica, eu já dei várias vezes Eu vou repetir ela Quando o seu produto está com o pH neutro Ele muda de cor Como vocês estão vendo aqui Então eu já sei que a minha base Ela está com o pH perfeito Mas eu vou mostrar aqui para vocês verem Olha Ela já está com o pH neutro Quem não tem a fitinha Pode basear desse modo aqui Mas tem que colocar bem de pouquinho De cada vez Eu já sei exatamente Mais ou menos Como é que fica a minha base glicerinada Então eu sei que muda de cor Quando está com o pH já perfeito Agora eu vou acrescentar aqui Mais um litro de álcool Esse meu álcool aqui É com arnica Eu deixei ele curtir aqui dentro 4 meses antes de eu estar usando ele Então essa aqui é uma base glicerinada De sebo, bovino e de arnica Já terminei de acrescentar aqui O meu álcool E a minha base Ela já está prontinha Para me colocar nas forminhas Vou aproveitar Já vou fazer o teste da espuma Com vocês Vou colocar um pouquinho de água Aqui dentro Da minha vasilha E vamos ver se está espumando mesmo Essa base glicerinada Aqui Gente, olha O poder da espuma Então está espumando muito mesmo Agora eu vou deixar ela endurecer E amanhã eu volto mostrando para vocês Estou de volta com vocês Com a minha base glicerinada Vou tirar aqui Olha Da forma Aqui com vocês Gente, ficou Ficou linda Perfeita Maravilhosa A minha base glicerinada Então se vocês gostaram Façam Eu tenho certeza Que você vai amar O resultado A minha base glicerinada Vocês já viram o teste Da espuma dela Está espumando demais mesmo Ficou perfeita Maravilhosa A única coisa Que ficou faltando Aqui nessa base É que depois Quando eu for fazer Os meus sabonetes Eu vou acrescentar aqui Mais um litro De álcool Aqui na minha base glicerinada Porque aí Ela vai pegar Mais transparência Ainda Eu não vou nem cortar A minha base glicerinada Vocês estão vendo Que ela ficou Perfeita Maravilhosa Mesmo Se vocês gostaram Façam Eu tenho certeza Que você vai amar O resultado Dessa maravilha Aqui Beijo grande No coração De cada um De vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau